Olá família, tudo bem com vocês? Eu estou bem, aqui quem fala é o moz emocionante. Irmão, antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Bora o que trago hoje. Fred Jussias roubou um bife de Putu Aires e discutiram feio na quinta-feira passada. Durante a tarde da quinta-feira, os apresentadores moçambicanos Fred Jussias de Putu Aires mandaram endireitas um ao outro em cadeia televisiva. Fred Jussias revelou que discutiu feio com um colega, mas que não ia detalhar o assunto, muito menos citar o nome do mesmo. Por sua vez, Putu Aires, já no programa Batidas, foi mais fundo e deixou escapar que Fred Jussias levou o seu bife sobre Clássica Nova e Nuno Abdul para o seu programa, mesmo sabendo que a agitação começou na TV Sucesso e ainda estava em andamento. Putu Aires disse também que o ocorrido não interfere na sua amizade com Fred Jussias, até porque mantém contato quase sempre, mas há que saber respeitar a agenda do outro profissional. Concluiu Putu Aires. Na mesma quinta-feira, através do seu programa, o apresentador IPCA Fred Jussias revelou que já fez as pazes com Mistabal há muito tempo, depois de rolar um bife entre eles. Segundo Fred Jussias revelou, Nós fizemos as pazes há muito tempo, só estou a dizer isso agora, para calar a boca dos que dizem que Fred Jussias e Mistabal não se entendem. Ele convidou-me para um evento no dia 16, um super evento, não te preocupes, bro, vou bazar de fato. Concluiu Fred Jussias. Gloom Channel promete por fim ao conflito entre os músicos Nuno Abdulli e Clássico Inova. O conflito entre Nuno Abdulli e a dupla Clássico Inova foi longe demais. Ao envolver o canal de entretenimento Gloom Channel, tudo sob a ameaça do músico Nuno Abdulli, em banir os trabalhos audiovisuais da Clássico Inova. Em virtude disso, a direção do canal Gloom Channel emitiu ontem um comunicado e promete dar um ultimato hoje a este assunto que mexe com a cultura moçambicana, sobretudo na arena musical. Segundo Gloom Channel escreveu, Uma vez que este assunto já envolveu o nome do canal, iremos apresentar a nossa posição oficial em relação ao debate e escândalo que ocorre nas redes sociais sobre o conflito entre os respectivos artistas e a posição do canal em relação à música e união dos músicos, concluiu o Gloom Channel. Importa referir que além de pedir o banimento dos trabalhos da dupla Clássico Inova, o músico Nuno Abdulli prometeu ainda processá-los pela calúnia e difamação. Boneca Barbie aconselha o Clayton David a construir uma casa melhor para sua mãe antes de comprar-lhe um carro. Depois do Clayton David comprar uma TV plasma para a mãe, ele tem plano de comprar um carro para ela e a Barbie diz que, antes de tudo, ele devia primeiro melhorar a casa da mãe. Tchau, tchau, tchau.